Música Qual que é a sensação? Depois de algum tempo de caminhada pela natureza Chegar aqui e encontrar uma cachoeira linda dessa É maravilhoso Esse ar puro Ar fresco E um dia está delicioso Essa é a segunda vez já que a gente vem nessa caminhada E acho que é uma das melhores Porque tem muitas belezas, cachoeiras E essa é uma das cachoeiras que tem no município Que é bonita Mas são várias cachoeiras que tem aqui Música Nós tivemos aí várias comitivas De Maringá, de Apucarana Vários municípios participando Em torno de 200 pessoas Pessoal muito satisfeito Grandes atrativos, cachoeiras, rios Muita área assombreada Foi muito bom O pessoal está chegando ainda Vários grupos estão chegando ainda Terminando a caminhada E chegando para o almoço aqui nesse local também Que oferece boas condições aí de acesso ao público Muito boa caminhada A estrutura do professor José da Emater Aqui em Louisiana Se destacaram aí por atender bem o público Preparar bem as trilhas Foi muito bem organizado o circuito A equipe está de parabéns As caminhadas na natureza Elas são uma metodologia que a gente utiliza Junto com o governo do estado Justamente para mostrar o que tem de bom no estado E nos municípios No estado do Paraná são 122 circuitos Na região de Campo Morão são 12 O próximo circuito vai acontecer em Fênix no dia 27 Então nós temos aí as caminhadas Como um grande diferencial De melhoria da qualidade de vida da população Foi uma caminhada muito gostosa Eu não fiz a caminhada hoje Mas eu caminhei ontem, 11 de ontem Ajudando a sinalizar a pista E nós invertemos a caminhada em relação ao ano passado E a gente notou que foi bem melhor E a gente agradece Todas as pessoas que vieram Todos os municípios da região Maringá e toda a nossa concã E isso é muito importante Porque é o turismo ecológico E o importante é que as pessoas que vieram São pessoas conscientes da importância De preservar o meio ambiente E faz amigo, confraterniza Então isso é muito importante Então a gente agradece a todos que vieram E convida o Japão ano que vem Para a nossa terceira caminhada A gente fica contente, feliz Sempre que a gente promove um evento No nosso município, na cidade Que tenha os participantes Sem eles a gente não consegue nada Mas está bom, fizeram a caminhada Não pude ir aqui nesse um outro evento Mas estive aqui cedo Mas a gente fica feliz com isso daqui E Deus lembrando que hoje Um clima até gostoso, favorável Para que todos possam fazer essa caminhada E nós temos aqui As nossas belezas naturais Não é verdade? Passando o sem passo Enfim, passando por ali As nossas... No meio das florestas Então esse é o intuito da caminhada É parte, digamos assim É a parte tão pequenininha Das nossas riquezas Do nosso município Que as pessoas que vêm de fora Vêm conhecer Então, de repente Fazer em outros locais É verdade Que a gente possa também conhecer Nosso município As riquezas naturais Que nós temos Que são coisas de Deus Que são coisas de Deus Que são coisas de Deus